A Lei Federal de nº 11.516, 2007, dispõe sobre a criação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Instituto Chico Mendes, dentre outras medidas. A respeito desta lei, é possível afirmar que o Instituto tem como umas finalidades exercer o poder de polícia ambiental para a proteção das unidades de conservação instituídas pela União. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 1º. Fica criado o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, Instituto Chico Mendes, autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, com a finalidade de, inciso 4º, exercer o poder de polícia ambiental para a proteção das unidades de conservação instituídas pela União, e